Com 85% dos leitos de UTI ocupados, a Prefeitura de Belo Horizonte recuou o processo de reabertura do comércio. Quanto ao aumento de números de mortes na capital mineira, o prefeito garante que não foi por falta de atendimento médico. Ninguém morreu por falta de leito de UTI. Se nós flexibilizamos naquela hora, é porque nós tínhamos, como temos, eu ouvi o secretário dizer uma vez aqui, é a luta da medicina contra a morte. Então, por isso que nós flexibilizamos. Nós temos uma oportunidade, nós estamos voltando humildemente atrás, mas em nenhum momento não faltou atendimento a ninguém na cidade ainda. E é por isso que nós estamos recuando, é para que isso não aconteça. A flexibilização do isolamento social teve início em 25 de maio. A chamada fase 1 permitia a abertura do comércio essencial. Papelarias, perfumarias, lojas de artigos recreativos, entre outros, em horários alternativos. A falta de cooperação da população, segundo o prefeito, fez com que fosse preciso retornar à fase anterior. Ninguém avisou tanto a população de Belo Horizonte que não era férias, que todos nós deveríamos nos mantermos em casa, só fazer o essencial, o que não foi feito. Fiquem em casa. Se houver um churrasco num condomínio, denuncie, chame a polícia. A partir de hoje, a cidade retornou à fase zero, onde apenas os estabelecimentos essenciais poderão ser abertos. A medida foi vista como necessária diante da situação. Porque o ser humano não sabe obedecer regras e quem está pagando é nós, né? Foi uma medida acertada em relação à população não ter ajudado, não ter contribuído com aglomerações. Apesar que o comércio não tem nada a ver com a questão familiar, onde as pessoas se reuniram, está pagando pelo resto da população que não aderiu. Porque se a população tivesse não aglomerado, tivesse cumprido as leis, os próprios idosos ficarem nas normas que pediram, hoje estaria tudo mais tranquilo, o comércio estaria aberto, as pessoas poderiam trabalhar. Tem muita gente que está trazendo os fios aqui para a cidade, sem a máscara, entendeu? Então, o prefeito não está mandando as pessoas, então ele está pedindo para o bem para as pessoas. Além do recuo no processo de abertura do comércio, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou o projeto de lei que obriga o uso de máscaras nos espaços públicos e estabelecimento da capital, agora sob pena de multa. Ainda nesta manhã, manifestantes se reuniram para protestar contra o fechamento do comércio. Com bandeiras do Brasil, ocuparam a frente da prefeitura, gritando que querem trabalhar e reivindicando a abertura dos estabelecimentos comerciais. A prefeitura, por sua vez, reiterou a importância do isolamento social.